Bom dia princesa, vem com o MX assim vai Bom dia princesa, por favor senti na clock Todo sem desejo realiza, a pena é forte Sei que tu se amarra quando eu vi o lixa de porte Até pergunto quem é o dono da pote Nós andamos vivo, é de boa quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa E vai fumar um pa que vai ficar muito lombrado E vai beber o que vai querer E vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu moto sapato E vai fumar um pa que vai ficar muito lombrado E vai beber o que vai querer sentar na vara E vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu moto sapato Bom dia princesa, por favor senti na clock Todos sem desejo realiza, a pena é forte Eu sei que tu se amarra quando eu vi o lixa de porte Até pergunto quem é o dono da pote Nós andamos vivo, é de boa quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa E vai fumar um pa que vai ficar muito lombrado E vai beber o que vai ser E vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu moto safado Vai, balança neném É o repertório do DMX Pode avisar aí que eu atualizei, viu? Dá-lhe rocha no beat Bota pra descer neném É assim Bom dia princesa Bota pra descer neném Bota pra descer neném Bota pra descer neném Bota pra descer neném Bota pra descer neném